E aí pessoal, olha aí, bora lá, bora voar, olha os carros correndo aí, ó O tempo tá bom pra voar, olha o ventinho, o ventinho como é que tá, top Leva drone não, pode confiar E aí OlhaabolF 조man Por favor Tchau Jáhto, né, tá, vinde I foi A sua própria Quando é, agora é, agora é, tá, vinde É, agora e, agora é a sua própria Aqui há só que o vídeo está subindo E aí, já foi O campeão dele tem pouco. Legenda Adriana Zanotto